Meus amigos, bem-vindos a Nova Léo. Vamos aqui para um vídeo bem diferente, que é um produto que eu acho que eu nunca trouxe um igual aqui nessa categoria, que é Campanha Inteligente. E esse é o modelo aqui que eu achei lá no AliExpress, claro, é o lugar mais barato da gente comprar. E, obviamente, o link está na descrição. É da marca Arenti e o modelo é o Vebel 1. E, assim, é uma marca que eu não conheço, mas pelo que eu pesquisei, ela tem bastante qualidade e não só pelo pesquisei, mas pelo que eu testei também. Vem nessa caixa bonitona aqui e vem, claro, com os acessórios, né? Vem com uma tomada e padrão brasileiro, né? Na hora de você comprar, você escolhe ele, conector europeu, que é o que fica bom pra gente aqui. O cabinho pra você carregar a campainha e alguns parafusos e buchas aqui. E vem aqui, principalmente, né? A campainha e o solzinho, né? O alto-falante. Então, são duas peças e o primeiro detalhe muito importante são wireless, ou seja, sem fio. Tanto a campainha, né? Que fica dentro de casa, como a que fica lá de fora da casa, que tem aí a câmera. Ah, ele também acompanha aqui até um adesivo, ó. É atenção, é vigiado 24 horas e vem um manual que eu gostei muito que ele tem aí português. Então, tá aqui. A parte que fica dentro de casa, onde sai o som da campainha, já vem com três pilhas e que vai durar aí, pessoal, muitos meses, se você brincar até mais de ano, dependendo do quanto você usa, né? Claro, se você ficar recebendo gente o dia todo, todo dia, aí vai durar menos. E a parte aqui, que fica lá de fora, ele tem uma bateria interna que vai durar de dois a cinco meses. Então, depois desse tempo, você vai carregar novamente ele. Também vai depender do tanto que você recebe gente em casa, do tanto que você usa. Lá no site, você vai encontrar duas versões. Essa daqui é a versão que filma em 2K, então é uma versão aí mais top, né? E tem uma outra versão lá que é Full HD, então a qualidade de imagem vai ser um pouco inferior. E como é que funciona essa campainha? É pelo Wi-Fi. Então, assim que você liga ela a primeira vez, tem aqui no manual, é super fácil, tá todo em português, pra você poder conectar, né? Você vai baixar um aplicativo no seu celular, pode ser Android ou iPhone. E você vai se conectar a ela, é super rápido, super simples. E assim que você se conecta, né? Você vai instalar ela lá de fora da sua casa. Também tem aqui o passo a passo no manual. E ela é instalada de uma forma que essa pecinha aqui, ela vai ficar grudada lá, né? Você vai primeiro colocar ela lá na sua parede, lá de fora da sua casa. E depois você vai encaixar a campainha. Porque se um dia você precisar de tirar ela pra algum motivo, ou pra carregar, você não precisa de desinstalar ela, né? Você só tira e coloca de novo. Então vai ficar só a pecinha lá de plástico fixada. Antes de falar do aplicativo e das funcionalidades, quero falar da construção, que é de extrema qualidade. Ela é metal aqui nas laterais, né? E algumas partes de plástico. Mas ela é muito bonita, vocês estão vendo no detalhe aí. E ela é IP65, então ela é resistente aí à água, a tempo frio, a tempo quente. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não vai colocar lá no meio da rua, né? No lugar aberto, enfim. É cada um com sua necessidade, né? Mas se você quiser deixar do lado de fora, pode colocar. A câmera tem um ângulo de 130 graus, que eu achei interessante. E tem sensor infravermelho, ou seja, vai detectar aí também, vai conseguir enxergar de noite, totalmente no escuro. Inclusive, ela também tem detecção de movimento. Vou mostrar aqui agora no aplicativo pra vocês. Esse aqui é o aplicativo que chama Arent, como eu já falei, Android e iOS. E aqui vão ficar salvos as campainhas, né? Então, às vezes que a pessoa apertou lá. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, como é que funciona, ó. Voltei aqui pra tela principal do celular e vou tocar a campainha. Ó, tá vendo? Ó, viu que chegou a notificação? Então, aqui eu posso atender. Vamos atender aqui. Ó, você tem uma visita. Ó, tô me vendo aqui. Deixa eu desligar aqui o microfone pra não dar a microfonia. Agora aqui, vocês viram que é porque não deu tempo aqui, mas eu poderia ver a imagem antes de atender. É porque eu já apertei logo, entendeu? Então, aqui eu consigo ver lá a pessoa e conversar com ela. Então, chegou um entregador na sua casa ou, sei lá, qualquer pessoa. Se você vai atender aqui pro seu celular, aonde você estiver, e você vai conversar com a pessoa ali ao vivo, né? Na hora. E aí você pode, você viu aqui, né? Que eu posso desligar os microfones, né? O microfone daqui ou o alto-falante daqui ou o meu também. E também você pode bater fotos, né? E você pode deixar, deixa eu desligar aqui, e você pode deixar salvo esse vídeo. Mas, é o seguinte, tem duas formas de você salvar esses vídeos, né? Que você conversa pela nuvem, mas ele só te dá três meses pra você usar a nuvem, depois você tem que pagar, ou pelo cartão de memória. Aí o cartão de memória, você vai colocar ele aqui embaixo. Então, você vai adicionar um cartãozinho micro SD até 256 GB, que aí sim vai ficar salvo aqui, né? E aí depois você vai lá olhar todas as filmagens que tem. E você pode escolher, na hora de você comprar ela, pra eles já te mandarem com um cartãozinho micro SD. Então, vindo aqui em mensagem, ó, registro de eventos, ele vai ter o evento aqui, vamos clicar pra ver. Ó, esse aqui é o evento de agora, tá? O anterior é quando eu tava testando aqui agora há pouco, e o de agora já tá mostrado aqui, ó. Já tá vendo, ó? Aí se eu clicar em cima, ele não vai ter o vídeo, porque ele não tem cartão de memória aqui adicionado. Mas fica tudo registrado aqui, ok? Pelo menos a foto aqui, ó, fica registrado, de quando alguém clica lá, mas pra ter o vídeo, só colocar um cartão de memória, e que você vai voltando, ó, por dias, pra ver todos os registros, né, e todo mundo que tocou a sua campainha. Aí aqui em cena, tem algumas opções pra você fazer algumas configurações, pra começar a filmar, enfim, tá tudo em português, lá no manual tem todas as opções aqui, mais específicas, né, e também tem aqui, por exemplo, no álbum, tem a foto aí, o dia que eu tava testando, você pode tirar a foto também, vai ficar guardada ali no álbum, e algumas configurações. E outra coisa legal dessa campanha inteligente, é que ela é compatível com Alexa e Google Home. Eu não tenho aqui nenhuma Alexa que tenha tela, mas se você conectar lá junto com a sua Alexa, você pode pedir para ela abrir a câmera de fora, aí vai aparecer lá na telinha da sua Alexa. E é claro que também, a qualquer momento, você pode pegar o seu celular, abrir o aplicativo, e abrir ao vivo sua câmera, pra você olhar como é que tá lá, a sua vizinhança ali, se tem alguém perto da sua casa, alguém ali, né, sei lá, na frente da sua porta, e você pode também falar, tá? Você pode falar aqui, pra sair aqui na câmera, ou não, falar, oi, sai daí, menino, se tiver o menino lá na sua porta, sei lá, qualquer coisa, tirar foto, gravar um vídeo, aí pra gravar o vídeo, pessoal, apertei aqui pra gravar, vamos fazer uma simulação aqui. Então tá gravando, né? Ok, deixa eu parar, parei, certo. Se você gravar aqui pelo aplicativo, ele vai ficar salvo, salvo aqui da memória do aplicativo, deixa eu só conferir aqui. Isso, fica salvo aqui no seu celular, né? Mas pra você deixar salvo, as pessoas que foram lá na sua porta, vai ter que ter aqui, o cartãozinho de memória, como eu falei, tá? Então vocês tem que ver aí se esse tipo de interação aí com seus visitantes é interessante pra você. Aí outra coisa que eu acho legal é que aqui na campainha você pode escolher o tipo de músico, olha só. Essa aqui é a normal, tem essa mais clássica, né? Tem essa meio videogame, e tem esse quinta sinfonia aí, versão meio forró, né? Então é isso. Ó, você pode aumentar também o volume. Legal. Então, cara, eu achei legal, bacana, tem um preço interessante. Ela costuma ficar a partir de 320, a versão que é um pouco inferior a essa daqui, né? Que é Full HD, não chega a 2K, e aí vai subindo um pouquinho, né? Até uns 400 e pouco, depende se você já quiser com cartão de memória ou não. Lembrando que o cartão, só se você quiser que fique salvo aí, e as pessoas que foram lá na sua porta, né? Ficar salvo ali um videozinho dessa pessoa. Então, achei interessante, comenta aí, o que você achou dessa campainha, pessoal? Pelo preço, tá legal. Aqui no Brasil, se você encontrar alguma que faça tudo isso que essa faz, Wi-Fi, que você consiga ver ao vivo, conecta com a Alexa, é muito mais cara. Eu não fui taxado, né? Um produto ir mais em conta, que não é muito pesado, então provavelmente você não vai ser taxado. E é pra um público específico, né? Pra quem fica mais fora de casa, né? Não quer perder nenhum tipo de visita, quer ver todo mundo que tá lá na sua casa, e até também como uma segurança, né? Também serve como câmera de segurança. Então, deixe seu comentário, o que você achou, se você quer que eu traga mais modelos. Lembrando que eu já mostrei essa câmera lá no Instagram, arroba nova léo, já fiz o vídeo curtinho dela lá, se você não me segue, segue lá. E aí, meus grupos de promoção, Telegram, WhatsApp, tá bombando as melhores promoções da China e do Brasil. Gostou? Deixa o like, se inscreve e tchau.